Queridos, existe um salmo da Bíblia, eu não vou pregar sobre o salmo, mas esse salmo me inspirou a trazer essa palavra, que é o salmo 112, ele fala de um homem que tem um pacto com Deus, um homem que vive com Deus, e por viver com Deus, ele mostra que aquele homem é um homem bem sucedido, não é que ele não passe problemas, não é que não tenha lutas, mas é uma pessoa que pela sua aliança com Deus, a Bíblia diz que na sua casa há prosperidade e riqueza, que a sua justiça se estabelece, que a sua descendência é benigna, é próspera na terra, e tem um versículo que foi o que me chamou a atenção, que é o versículo 7, que diz assim, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme confiante no Senhor, lendo e relendo e entendendo, aqui não está dizendo que esse homem gosta de más notícias, porque ninguém que gosta de más notícias está bem, se uma pessoa diz, puxa, nunca mais escutei uma coisa ruim, estou com saudade, não é isso que a Bíblia está dizendo, todos nós quando ouvimos uma notícia negativa, sentimos, não é bom, nesses tempos de pandemia, quando a pessoa faz um teste, ele diz, deu positivo, não vi uma pessoa ainda dizer, glória a Deus, eu peguei a Covid, até hoje não vi algo assim, eu vi pessoas entrarem em desespero, e vi pessoas dizendo assim, não é uma boa notícia, mas meu coração está confiante no Senhor. Então, com essa introdução, eu queria trazer a mensagem hoje, que é atitude positiva diante de notícias ruins. Quantas vezes a nossa vida é interrompida por um telefonema, um text message, um WhatsApp da vida, um e-mail, uma carta, qualquer coisa, que nos avisam que algo mal está por vir. No primeiro momento é muito ruim, não é bom. Recentemente, sei lá, uns dois meses atrás, eu recebi uma carta do condomínio dizendo que eu estava errado em um monte de coisa, e eu nunca andei errado em nenhuma coisa dessas, eu sempre andei by the book. Ou seja, e aí eu tive um trabalho para levantar todos os papéis e mostrar que a pintura da minha casa foi de acordo com o catálogo da época que eu pintei, que eles mostraram, e assim por diante. Deu certo. Mas aquele momento é incômodo. Muitos anos atrás, eu recebi uma notícia da imigração que dizia, estamos negando o seu pedido de green card. Na hora não é bom, não é? Não é. Então, mas como é que eu devo reagir diante disso? Quem não tem Deus, entra em desespero, quem não tem Deus vai buscar um jeitinho para resolver isso de outra maneira, mas você tem Deus, você está aqui. Se você está aqui, é porque você teme o Senhor, você tem o Senhor na sua vida. Se você está escutando essa mensagem, é porque você para para ouvir a palavra de Deus. Então, o que nós estamos dizendo é que nessa vida vão ter notícias boas, mas às vezes vão ter notícias ruins, como tantas vezes já tenho dito a vocês, Jesus nos advertiu no mundo, queridos. Vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por aflições. Agora, a diferença não é passar por lutas ou não passar por lutas, a diferença é que tipo de ânimo você terá. Você se deixará cair, você ficará deprimido? A Bíblia diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Então, se eu me mostro fraco no dia da angústia, eu já começo perdendo, já começo negativo, já é complicado. A Bíblia conta uma história de um homem chamado Josafá, um texto muito conhecido, mas eu como creio que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável e ela se renova, creio que Deus vai trazer uma unção fresca sobre mim e sobre você. Amém? Segundo Crônicas 20 diz assim, depois disto, os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Veja, uma galera se juntou, três exércitos, para lutar contra Josafá. Josafá era um rei, mas era um homem de Deus. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que eles já estão em Azazontamar, que é em Gedi. Versículo 3, a parte A diz, então Josafá teve medo. Eu acho bonito isso. Você fala, por que você acha bonito? Porque a Bíblia foi escrita para a gente, como a gente. Pessoas como eu e como você. Não é pecado você sentir medo. Não é pecado você sentir tristeza. Não é pecado você passar por uma situação que você diz, puxa, isso está me deixando desconfortável. O problema é o que é que eu faço depois. Vamos entender o contexto. Eu estou lendo o capítulo 20, mas deixa eu te contar uma história. No capítulo 19, o rei Josafá, rei, rei é uma autoridade, ele é exortado pelo profeta Jeú. O rei Josafá tinha feito uma aliança, sem consultar o Senhor, achou que era importante ter aquela aliança e fez uma aliança. Jeú diz, devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Olha que coisa interessante. Isso é no capítulo 19, não tinha nada nessa guerra ainda. Sabe o que é que Josafá faz? Ele sendo rei, ele podia ter dito ao profeta, quem é você? Eu sou rei. Mas ele não faz isso, ele escuta o profeta. Ele escuta. Então, o que é que ele faz? Ele se arrepende, corta essas alianças que não agradam ao Senhor. Ele põe a casa em ordem. E aí ele começa a fazer uma faxina. Ele tira todos os postes ídolos da terra. Tudo que tinha de idolatria, ele mandou retirar. Ele dispõe o coração dele e da terra para buscar a Deus. Ele estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E olha o conselho, a ordem que ele dá aos juízes. Diz-se aos juízes, Vê do que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. Ou seja, Josafá fez o homework, ele fez a tarefa de casa, ele fez o dever de casa, ele colocou, ele fez tudo certinho. Ele colocou a casa dele em ordem, colocou a nação em ordem. Amém? O que a gente espera depois que faz coisas boas como essas? A gente espera uma boa colheita. A gente espera que as coisas dêem certo. Sim ou não? Veja bem, o capítulo 20 começa assim. Depois disto. Ou seja, depois de ter obedecido, depois de ter colocado a casa em ordem, agora deveria ser a hora da bênção, aí vêm as mais notícias. E ele teve medo. Aí você diz, e agora, pastor? Então, nós temos que entender que Deus não vê como eu vejo. Deus não pensa como eu penso. Quando Deus quer abençoar você, nem sempre, nem sempre, o caminho que ele escolhe é aquele caminho que eu acho que seria o correto. Deus tem uma maneira peculiar de fazer as coisas. Deus opera contrários através de contrários. É fazendo José passar muita luta, ser traído, feito escravo, prisioneiro, que ele prepara aquele menino para ser um homem e um homem que vai governar a maior nação daquela época. É através da morte de Jesus que Deus produziu vida. É através da obediência do seu filho que se humilhou, que tomou uma posição de servo, que ele o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome acima de todo nome. Então, a maneira de Deus operar não é a mesma maneira que eu opero. Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os caminhos, porque meus pensamentos são mais elevados, mais altos. Os meus caminhos são sobremodo elevados. Então, Deus tem uma maneira. Eu não sei o que você está passando hoje. Mas o que eu posso lhe dizer é que Deus não planejou o mal para você. Deus não planejou calamidade para a sua vida. Deus te ama, mesmo que os caminhos sejam diferentes daquilo que a gente considera como bom. Porque, muitas vezes, a pessoa ser demitido, isso não é uma boa notícia. Mas, muitas vezes, você está sendo demitido porque Deus quer te mover. Deus quer tirar você da zona de conforto. Ele quer te levar para um outro lugar. Ele quer que você tenha uma nova experiência. E, se fosse por você, você não sairia daquele lugar. É só depois. Jesus diz, o que eu faço, você não entende agora. Mas você vai entender depois. Então, a primeira coisa que Josafá faz, que é importante a gente aprender com ele. Vamos aprender com Josafá? Ele troca o medo pela presença de Deus. Segundo Crônicas 20, versículo 3. Então, Josafá teve medo. E o que é que ele fez? Se pôs a buscar ao Senhor e a prego o jejum em todo o Judá. Queridos, quando você passar por uma situação difícil, eu também preciso me lembrar disso. É natural que você tenha desconforto. mas, busque a presença do Senhor. Se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, seja mais. Se você é alguém que tem um hábito de vez por outra fazer jejum para buscar o Senhor, faça isso. mais ainda. Amém, queridos? É lembrar que, quando passa uma situação como essa, é preciso ter unidade. Eu, às vezes, tenho alguma dificuldade quando a gente vai orar por alguém que está enfermo, da gente não ter unidade. Quando a gente foi orar pela Geice, a gente foi para o hospital, fomos um grupo de irmãos, uma interseção, pastor André, eu e vários irmãos aqui da igreja, nós, então, ficamos no estacionamento, porque não nos era permitido entrar. Então, antes da gente orar, disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar pedindo a Deus direcionamento, vamos orar pedindo a Deus unidade, vamos orar perguntando a Deus pelo que devemos orar. E aquilo afinou o nosso coração, que todos nós entendemos que estava sendo travada uma luta pela vida dela. E, então, nós começamos a guerrear nesse sentido. E houve guerra naquele estacionamento. Teve uma das irmãs que passou mal. Nós oramos e vencemos aquilo. Mas o que eu estou dizendo a vocês é que é preciso unidade. Às vezes, a gente vai orar para uma pessoa enferma. Aí um diz, Senhor, cura. O outro diz, Senhor, decida, o Senhor é Deus. Se quiser matar, mata. Se quiser curar, cure. Aí o outro diz, olhe, Senhor, levanta um médico para cuidar dessa pessoa. não funciona. Você diz, por que não funciona, pastor? Porque não tem o quê? Unidade. Muitas vezes, sei lá, na minha vida, passei por coisas onde pessoas ficaram possessas pelo demônio. E vinha aquele grupo gritando, fica todo mundo com medo, acha que gritando resolve. Não tem nada a ver com isso, Jesus nunca gritou para tirar um demônio. Então, chegava um e dizia, está amarrado em nome de Jesus. O outro diz, saia. Está amarrado ou sai? Tem que haver uma decisão nesse negócio. Então, é importante. Eu não sei o que você está passando, mas eu me lembro de uma época em que eu passei uma luta muito grande. Eu era comerciante no Brasil, além de pastor, e havia muitas mudanças na economia do Brasil. Na época em que eu estive como comerciante, era uma verdadeira montanha russa. O negócio começava a dar certo, você confiava, aí você comprava mais, você fazia, se preparava, e, às vezes, no meio do caminho, as regras mudavam, os juros explodiam, era uma loucura completa. E, numa dessas situações, eu passei um aperto grande. E eu me lembro que Deus falou comigo, reúna a sua casa e diga a sua esposa e aos seus filhos. Meus filhos eram pequenininhos, mas eu contei de um jeito que ele pudesse ouvir. Olha, papai está passando por uma situação assim, 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 assim. e eu achei muito interessante porque nos meus filhos tem uma que é contadora, a Rebeca, e ela era muito pequenininha. E eu contei lá, tal, que eu tinha comprado aquelas mercadorias com expectativa e não estava vendendo. Ela olhou para mim, assim, e, antes de começar a orar, ela falou assim, por que é que você comprou muito? Me deu logo uma bronca, não é? Então, eu disse, não, meu filho, o papai confiou por causa disso, isso, isso, isso. Mas, se você acha que eu errei, perdoe, papai. Não, papai, não estou achando isso, eu estou querendo saber. Eu digo, então, vamos orar. E sabe, queridos, nós oramos naquela cama, eu, minha esposa e meus filhos, e Deus fez uma série de milagres em dez dias que eu nunca vi em toda a minha história, e eu contava isso para eles, e aquilo alimentou a fé que eles já tinham em Deus. Quantas vezes você está passando por algo, homem de Deus, e você fica calado? Às vezes, com vergonha, porque errou. Ora, errar é humano, permanecer no erva que não é. Então, o que é que nós, o que é que significa isso? Ele buscou unidade, olha o que é que ele fez, ele é rei. Segundo o Crônicos, capítulo 20, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja que coisa, começou a mover, você está entendendo ou não? É quando junta a tropa. essa semana passada eu fiz um exame de PSA, eu disse a vocês que ia no médico para ver a próstata, lembra dessa história aqui que eu contei? E fui, o médico, quando fez o exame, ele disse, tem uma coisa boa ou uma coisa ruim, qual é a boa? Diga logo, a sua próstata é soft, então, ela não aparenta ter um tumor. O ruim é que ela cresceu, está crescida, vamos fazer um exame de sangue mais aprofundado, fizemos. Então, quando eu cheguei lá para ver o resultado, não foi o médico que me atendeu, foi uma substituta, e com esse jeitinho carinhoso que é peculiar aqui aos médicos americanos, ela disse, bem, por esse exame você tem 16% de chance de ter um câncer agressivo, 30% de chance de ter um câncer não agressivo. Então, aqui não tem jeito, você vai ter que fazer uma biópsia. É uma boa notícia? Vocês acham? Não. O que foi que você fez? Quando ela saiu, eu liguei para a minha esposa, disse, amor, acabei de receber essa notícia, mas estou te ligando só para uma coisa, aciona a tropa de choque. Você fala, o que é que é a tropa de choque? É intercessão, é família, gente que ora, é gente que acredita, é gente que crê que ainda servimos um Deus que nos dias de hoje faz as mesmas coisas que ele fez no passado. Abacuque dizia, volta a fazer nos nossos dias aquilo que você vem fazendo no decurso dos anos. Eu tinha conversado com o irmão do pastor André, que ele é médico, dias antes, e eu contei a ele sobre essa história que eu estava fazendo nesse exame, e ele disse assim, olha, se eles quiserem fazer a biópsia, você fala assim, antes da biópsia, eu quero fazer uma ressonância. E eu falei isso para a médica. Ela disse, não, não vai adiantar, deixa eu explicar para o que eu quero fazer a ressonância. Ela disse, por que? Meu pai teve a próstata aumentada e naquele tempo a única coisa que faziam era retirar a próstata e quando foi feita a biópsia depois de retirar a próstata, não tinha câncer. Todos os meus tios tiveram a mesma coisa e ninguém teve câncer. Então, eu não tenho câncer. Ele disse, mas você quer saber mais do que eu? Eu digo, não, eu estou só lhe dizendo para você ficar sabendo mais ainda, ficar mais inteligente. eu quero fazer a ressonância. Eu achava que essa ressonância ia ser marcada, mas fizemos lá mesmo. Não, vamos fazer a ressonância, fizemos a ressonância. Quando ela terminou de fazer a ressonância, ela disse, tu tenes la razón. Você tem razão. Vamos fazer diferente. Vamos lhe acompanhar. Daqui a três meses você vem, a gente vai fazendo os exames de sangue e se diminuir ou se ficar estável, não há necessidade de fazer a biópsia. Compreende ou não? Você disse, o que foi que você fez, pastor? Eu pedi unidade. Aproveito essa pregação para estender esse pedido de oração a todos vocês. Amém? Para que orem por mim. Eu quero que essa próstata se regularize. Amém? Mas o que é que vai acontecer enquanto isso? Enquanto isso, eu vou trocar o medo pela presença de Deus. Enquanto isso, eu vou buscar unidade, porque Mateus 18, 19 diz, em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. ou glória. Amém, queridos? Então, estou com medo, estou passando por luta, troca o medo pela presença do Senhor, busca o Senhor, traz a equipe de choque para ter unidade. Não tem problema, não, pode dizer ao pessoal que está lá, fiquei com medo, tive tristeza, fiquei preocupado, porque fica. Quando você ouve uma notícia como essa, você passa aqueles três dias de Oseias que está lá, vindo e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e nos curará, ao fim de dois dias nos levantará e ao terceiro dia viveremos com Ele, ou seja, tem um projeto, tem um processo, toda vez que você recebe um impacto, não seja tão cruel com você, você precisa ir de uns dois, três dias para você orar, buscar o Senhor, amém, queridos? Mas uma coisa muito importante que Josafá fez, ele tomou posição, você diz, o que é tomar posição? Isso que eu estou fazendo hoje é tomar posição, é não ocultar, é falar, é se posicionar diante do Senhor, ora, um dia eu vou para o céu, quando? Quando Deus sabe, e como é que você vai para o céu? Ele vai resolver a maneira, eu não sei qual é, você sabe como é que você vai para o céu? Talvez seja arrebatado, talvez dormindo, talvez o Senhor queira usar um outro método, você diz, e assim, qual é a sua preferência? a minha preferência é a dele, porque ele me ama, e o que ele precisa, e eu preciso, você precisa, é tomar posição, segundo Crônicas 20, versículo 5, pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá, e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, queridos, entendam isso, na hora da angústia, às vezes, preferimos fugir, ou ficamos na espera que apareça alguém que resolva por nós, não há saída abençoada na fuga, esta é a hora de tomar posição, tomar posição, o que pastor? É lembrar da aliança, você tem uma aliança, o que é que é aliança? A aliança é um pacto que fazemos com Deus, eu tenho um pacto com o Senhor, você tem um pacto com o Senhor, quantas vezes passa por tantas lutas, tantas batalhas, mas eu me ajoelho diante dele, ele diz assim, eu nunca tive outro Deus, além de você, eu nasci num lar evangélico, da idade de dois anos, três anos, eu já subia num púlpito para pregar, quando eu era adolescente eu me desviei, mas eu nunca busquei outro Deus, eu me desviei pela juventude, pelo pecado da carne, por mais influências, mas eu nunca busquei um outro Deus, além de ti, sempre me ajoelhei apenas no nome do Senhor, Jesus Cristo, como é o nome disso? Isso é pacto, isso é aliança, às vezes eu posso estar melhor, às vezes posso estar triste, às vezes posso estar aparentemente tendo êxito, às vezes aparentemente perdas, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, aleluia, essa é a hora de lembrar da aliança, olha o que José Fafá faz no versículo 6, e disse, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, o que é que ele estava dizendo? Você é o Deus dos nossos pais, quem é nos pais de Josafá? Era Abraão que fez a aliança, era o rei Salomão que tinha sido o antecessor dele, esses homens fizeram aliança com Deus, ele estava de certa forma lembrando o que Salomão pediu a Deus em 2 Cronicas, mesmo livro, capítulo 6, quando ele diz a Deus, Deus, ele faz o templo, Deus enche o templo com a glória dele, e Salomão pede que se um dia passar por alguma luta, se volta para o templo e ora para que desse certo Deus disse, eu não vou fazer isso, eu posso encher o templo com a minha glória, mas jamais eu vou transferir minha glória para o templo, se você quer buscar alguém, não busque o templo, se você quer buscar alguém, não busque a cadeira, se você quer buscar alguém, não busque uma edificação, mas busque a mim, e no versículo 14 do capítulo 7, Deus ensina, ele disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, o que é que Josafá estava fazendo? Josafá estava andando nesse versículo, ele estava se humilhando, versículo 12, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, ou seja, se humilhou, eu sou rei, eu tenho um exército, eu sou forte, eu vou buscar fazer aliança com alguém, não, senhor, eu não tenho força, eu estou bem preocupado com o que está acontecendo, segundo Grônus, que às 23, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o senhor e apregou jejum em todo o Judá, o que é isso? É o que estava sendo disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ele estava lembrando da aliança, o que é aliança, gente, é um acordo mútuo, Deus sempre esteve disposto a cumprir a parte dele, Deus tem uma aliança com você, Deus tem um pacto com a sua família, Deus não te deu filhos para calamidade, Deus te deu filhos para ser bênção, e Deus está dizendo assim, confie que eu farei a minha parte do acordo, agora a aliança não é apenas unilateral, a aliança ela é mútua, bilateral, é preciso que eu faça a minha parte, o que ele estava dizendo de certa forma, era assim, senhor, olha para os nossos problemas, porque nós vamos olhar para você, se eu ficar olhando para os meus problemas, esses problemas vão crescer tanto, que eles vão me massacrar, eu vou fazer o que Hebreus 12, 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o que significa autor e consumador da fé, autor é quem cria, quem te dá fé, e o que é consumar, consumar é consolidar, é fazer essa fé ser algo útil, funcional, ele está dizendo assim, olha para Jesus, é ele quem gera fé no seu coração, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou da ignomínia, e onde é que ele está hoje? Onde é que ele está? Fala, querido, aonde? Ele está sentado nos lugares celestiais, à destra do trono de Deus, amém, queridos? Sabe, queridos, nessas horas angustiantes, é hora de tratar casos não tratados, às vezes casos antigos que estão aí como se fosse um, sabe, um difunto mal cheiroso, tinha algo no coração de Josafá, e Josafá fala com Deus, Deus não se aborrece com isso, quando Abacuque estava muito chateado com a situação, ele disse, eu vou subir lá na torre e vou apresentar ao Senhor a minha queixa, pode apresentar a Deus sua queixa, o que Deus não quer é que você fique sendo um queixoso, um ser queixoso que se queixa para os homens, para as outras pessoas, produzindo um mal estar e um ambiente negativo, não, ele está dizendo assim, vem para cá, fala comigo, quando Elias estava com lutas, Deus o levou para uma caverna e falou, o que é que você está fazendo aqui, me fala o que é que é meu querido, e ele foi lá e falou, eu fiquei sozinho, você me deixou, Deus não tem nenhum problema que eu diga para ele que eu estou me sentindo abandonado, porque quando eu subo nesse lugar, quando Isaías é levado lá na presença de Deus, Isaías está chateado, mesma queixa de Abacuque, é confusão para todo lado e quando ele chega na presença de Deus, ele vê anjos, arcanjos, serafins, contando de uma outra história, ele diz, santo, santo, santo é o senhor e o mundo está cheio da sua glória, e Isaías estava dizendo, o mundo está cheio de corrupção, o mundo está cheio de safadeza, o mundo é um mau lugar para se viver, e os anjos disseram, Isaías, vem cá rapaz, fala isso aqui na presença de Deus, que ele vai ajustar a sua visão, e é nessa hora queridos, que ele se levanta e ele diz em 2 Cronicas 20, e 10, agora, pois, esse que os filhos de Amon, de Moab, os do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, olha só, ele está dizendo, naquela época que Israel estava passando o rodo, que Israel estava passando o trator, que Israel estava passando a patrol, matando todo mundo, tomando conta de tudo, o senhor poupou esse povo, podia ter resolvido o mal pela raiz, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, versículo 11, esse que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora de tua possessão, que nos deste em herança, Josafá aproveita para dizer assim, eu tenho uma mágoa antiga, e eu acho que o senhor devia ter resolvido isso lá atrás, o senhor poupou esse povo, já há muito tempo que esse povo faz pouco da gente, é sempre uma ameaça, e agora, eles nos dão o pago, por terem sido poupados, se aliançaram contra nós, olha, queridos, que coisa tremenda, o que significa isso, pastor? É que muitas vezes nós temos a aliança, a promessa, oramos, jejuamos, mas não recebemos a bênção, porque no nosso coração tem um entrave, uma mágoa antiga, algo que nunca entendemos, apenas convivemos, é nesta hora que isso vem à tona, vem aquela frase, eu sabia, mais cedo ou mais tarde, isto iria acontecer, você diz, e aí? Quando ele faz isso, quando ele chora diante de Deus, quando ele abre o coração, Deus podia ter dado uma varada boa em Josafá, não podia? Mas Deus não faz, queridos, olha que coisa linda, que Deus é esse que você serve? Versículo 15, e disse, dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tenha medo, liga com a boca quem está no seu lado, diga assim, não tenha medo não, olha só, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, ô glória, Deus está dizendo assim, fui eu que disse para não invadir? Foi, agora sou eu que vou resolver isso, não é você não, mas ele precisou abrir, você está entendendo ou não, ele precisou te falar, precisou te chorar, é aquela mãe que perdeu um filho, é aquele curso que você estava fazendo e porque você se ocupou, porque você teve que trabalhar, não pôde terminar, é aquela língua que você estava estudando, mas seu pai não teve dinheiro para continuar a pagar os seus estudos, aí agora você está na América e você pensa, meu Deus, se eu tivesse feito inglês quando eu era mais novo, eu agora estava aqui praticamente um americano fluente em falar inglês e agora estou eu aqui tendo que começar tudo de novo, só porque meu pai não pôde pagar o curso, ou sei lá o quê, é tanta coisa, você está me entendendo, sim ou não? É importante que você entenda que quando Deus promete, ele cumpre, diz assim, quando Deus promete, ele cumpre, ô meu querido, não foi o acaso que trouxe você para cá, nem você está sentado daqui a hoje por obra do acaso porque alguém te convidou, você não é obra do acaso, você é obra de um planejamento divino, maravilhoso, que fez você decidir o que você viria, planejou todos os seus dias e esse Deus está dizendo o seguinte a você, preste atenção, Jeremias 1, 12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, Isaías 41, 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, fiel, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão aos que pelejam contra ti, buscá-los as, porém, sabe o que vai acontecer? Não os acharás, por quê? Porque serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo. Oh, glória, esse Deus é o Deus que a gente serve, queridos. Não temas. Muitas vezes numa luta é preciso uma estratégia e Deus vai dar a estratégia depois de orar, depois de buscar unidade, depois de abrir o coração, depois de se limpar, depois de tomar aquele banho com a presença de Deus, aí ele vai dar a estratégia. Ele diz para eles segundo Crônicas 20, 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo eis no meio, no fim do vale, da fronte do deserto de Jeruel. Deus deu até o endereço para ele botar no GPS, sabe, tinha zip code, tinha tudo, é ali que ele está. Neste encontro, aí Josafá pensou, meu Deus, como é que vai ser quando eu me encontrar com eles? Não tereis de pelejar, tomar imposição, ficai parados, e vê do salvamento que o Senhor vos dará. Ô Judá e Jerusalém, não tem mais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judáis, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Entendi, depois que tudo deu certo, eles adoraram, eles adoraram quando? Antes, queridos, antes, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira, olha, já estava tudo com medo, dizendo, fala baixo para ele não ouvir a gente, agora, cadê o medo? Acabou, entrou todo mundo no grupo de louvor, é como se agora aqui se levantasse todo mundo aqui, uma vez eu fui numa igreja hispana, que quando você chegava na porta, ele já te dava um tamborinho, uma coisa, não sei se vocês já foram no lugar assim, já não, a igreja todo dia tinha isso, era entrando e meu amigo, era um negócio impressionante, eu gostei daquilo, vamos ter uma ideia de um dia fazer algo aqui, vamos lá, vamos fazer um negócio assim, então, eles cantaram, eles louvaram, com voz alta, sobremaneira, você diz, eles já tinham ganho a batalha, pastor, no mundo material, não, mas no mundo espiritual, já, eu não sei nem o que você está passando, mas eu quero te dizer, você já venceu, começa logo a louvar, começa a agradecer a Deus, amém, queridos? Como o Salmo 27 diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança, segundo Crônicas 20 e 20, pela manhã cedo se levantaram, e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi o meu Judá, e vós moradores e dizerem, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, eu disse a vocês no começo, isso é lá estratégia de guerra? você já imaginou, um exército vai lutar contra o outro, na frente do exército, bota a equipe de louvor para ir cantando na frente, não fomos pelo menos atrás, para dar uma força, mas é porque com Deus é tudo diferente, sabe queridos, ele levanta as coisas loucas deste mundo, as coisas simples para envergonhar aqueles que se acham sábios e entendidos, versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seí que vieram contra Judá e eles foram, sabe o quê? Desbaratados, aquele que se levantou para destruir Josafá foi o portador que trouxe bênçãos de Deus, eu ouso dizer isso a você, aqueles que se levantam contra a tua vida, Deus vai fazer deles nada mais, nada menos do que deliveries, aqueles que vão levar na tua mão a tua bênção, aquele que está dizendo assim, você está demitido, fora, ele não sabe, mas ele está te promovendo, porque ele empurrou você para fora daquele lugar e aquela porta boa de Deus vai se abrir para você, amém? Versículo 24, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres, sabe o quê? Riquezas em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam, mais do que podiam levar e três dias saquearam o despojo porque era muito, ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje, então voltaram todos os homens de Judá de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Quando vem aquela notícia ruim que o diabo traz, não ouça como uma notícia ruim que o diabo está fazendo. Tem uma expressão que a gente usa muito aqui, pastor Marcos gosta muito de dizer, o diabo é o corneteiro da bênção. É aquele que levanta para te arrebentar, mas busca o Senhor que a vitória está a caminho. A conclusão disso está no versículo 28 a 30. Vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras. Como é que ia ter esse terror se não tivesse havido isso? Como é que Josafá ia criar essa moral toda se não tivesse passado por isso? aquilo se espalhou. Não vai atacar esse homem, não vai atacar esse rei, Deus é com ele. Foram três exércitos, uma grande multidão, houve uma confusão, eles começaram a cantar, o povo ficou louco, eles se atacaram, eles se atacaram, eles se mataram, não sobrou um. Acho que os últimos dois deram um tiro no outro assim, automático, caiu os dois, foi um negócio impressionante, então ficou um. E eles foram para lá com tanta certeza que iam ganhar, que eles já foram de mudança, já foram com ouro, com tudo, para poder se estabelecer. Não sabiam eles que estavam apenas enriquecendo o povo de Deus. Veio da parte de Deus, versículo 29, o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. eu quero terminar profetizando sobre a tua vida. Deus quer te dar paz e Ele quer fazer de você como se fosse uma ilha, só que não é rodeado de inimigos por todo lado, não, é rodeado de repouso por todos os lados, porque o Senhor te ama, o Senhor te ama e o Senhor te ama. Você permite que eu oro por você? Baixe um pouquinho a sua cabeça. Senhor, eu não sei o que é que a tua igreja passa hoje, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que muitas vezes passamos por lutas, nos atemorizamos, mas nós vimos o que acontece na tua palavra com aqueles que temem a ti. E nós estamos aqui fazendo o mesmo caminho do rei Josafá, nos humilhando diante de ti, reconhecendo nossas falhas, nossas debilidades, nossas fragilidades, mas declarando os nossos olhos estão postos em ti. Nos dá, Senhor, condições de atravessar por essa vida, seja por montanhas ou vales, seja por desertos ou mares, mas sempre, sempre com o coração confiante em ti, porque tu és o mesmo Jesus ontem, hoje e eternamente. E a ti dedicamos toda a honra, glória, louvor e adoração. É no teu nome que oramos, o povo de Deus diz, glória a Deus. Dê um aplauso forte à presença do Senhor. o povo de Deus. Aplausos. 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 Aplausos.